Pode estar aqui com a gente novamente amanhã para a gente fazer essa conversa, para responder essas dúvidas que a gente não conseguiu esclarecer? Posso, com certeza. Então tá, tá combinado, o Dr. Rafael Nogueira vai estar aqui junto com a gente amanhã, sexta-feira, no Jornal Anhanguara, primeira edição, para a gente continuar falando sobre isso, porque a informação é que vai fazer com que as pessoas saibam exatamente o que precisam fazer para se cuidar, né, doutor? Isso, isso é muito importante. Informação e informação de qualidade. Consuma informação, com certeza, as pessoas têm que estar inteiradas do que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas consumem informação com qualidade, com respaldo. Bom, eu e o doutor nos despedimos aqui, obrigado pela sua companhia, bom feriado para você, fique em casa, a gente volta a se encontrar amanhã. Beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Jornal Anhanguara, primeira edição. Oferecimento, Hospital Palmas Medical, completo com pronto-socorro, UTI adulto, neonatal e hemodinâmica. Boa tarde, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou duas mortes por coronavírus no Estado. Em todo o Brasil, a prioridade das autoridades agora é restringir ainda mais a circulação de pessoas. Em São Paulo, boa parte do comércio vai fechar as portas. Os ônibus já não estão circulando em Santa Catarina. Em Niterói, policiais estão retirando os moradores da praia e do calçadão. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teve alta depois de passar a madrugada internado. Ele está com a Covid-19. O Brasil fecha fronteiras terrestres para a entrada de estrangeiros vindo de países da América do Sul. E ainda, o colapso do sistema de saúde em Bérgamo, a cidade mais afetada da Itália. No país todo, já são quase 3 mil mortos. Na Espanha, hotéis de Madri vão virar hospitais para o isolamento dos casos mais leves. Na França, 4 mil pessoas foram multadas por saírem de casa sem autorização. E as lições de solidariedade no meio da pandemia. As histórias dos brasileiros que mudaram ainda mais a rotina para ajudar quem está isolado em casa. O Jornal Hoje está começando. As duas primeiras mortes pela Covid-19 no estado do Rio de Janeiro foram confirmadas hoje. Uma mulher de 63 anos, da cidade de Miguel Pereira, e um homem de 69, de Niterói. A gente vai falar agora com Pedro Figueiredo, que tem todos os detalhes ao vivo.